Olá, mais bonicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje nós vamos falar sobre planejamento familiar. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo na inbox de informação vários links, sendo que um deles aí é o método do respeito, onde você vai ter dicas incríveis de como encontrar o grande amor da sua vida. Eu tive a ideia de fazer este vídeo porque eu li uma reportagem falando que no município de Quaraí, eles fizeram uma campanha, colocaram um outdoor assim, falando só tenha os filhos que puder criar. E isso trouxe um rebuliço aí na cidade, uns a favor, outros contra. Muita gente falava, como assim? Então você está falando que pobre não tem que ter filho? Mas a realidade é que a campanha quis apenas conscientizar as pessoas sobre a importância de você colocar outro ser no mundo. E é importante que você tenha isso em mente. Colocou uma pessoa no mundo vai ser, assim, para a vida toda, você tem que ter condições mínimas necessárias para cuidar de uma criança. E eu não estou falando só de dinheiro, né? Porque a real é que um pobre muitas vezes pode cuidar muito melhor, irmãos, de um filho do que um rico. Porque o rico pode deixar com a babá o dia inteiro, pode trabalhar o dia inteiro. O mais importante para uma criança, gente, é o vínculo emocional que você tem com ela. É o afeto, é a atenção, são os cuidados que você dá a essa criança. Só que quando a gente fala de um bebê, existem algumas coisas envolvidas aí. Como fralda, como alimentação, e tudo isso custa dinheiro, né, mamis? Então um bebê você tem que colocar no mundo, assim, com a plena certeza de que você vai ter as mínimas condições para cuidar dessa criança. Saber que criança está chorando à noite, né? Criança faz cocô e às vezes, né, mamis, fede, não fede? E você vai ter que trocar a prova. A única sentidão de ouvir, né? Ai, gente, é muito difícil. É muita coisa. É muita coisa, né? Então você tem que estar preparado não só financeiramente, como emocionalmente. Porque tem muita gente perturbada das ideias que resolve ser pai, né? E aí o que acontece? Essa criança não tem estrutura psíquica, porque se você já está perturbadão, como que você vai dar aí uma atenção, um afeto, direcionar o seu afeto a essa criança. Então, gente, filho é coisa muito séria. É pra ser colocado no mundo, não quando você tiver uma super estrutura financeira. Eu não tô falando isso, porque senão só os ricos teriam filhos, né? Não tô falando isso. Na minha opinião, pobre pode sim ter filho. Pobre pode sim fazer o que quiser. Mas tem que ter minimamente aí, né, condições, né? Uma estabilidade no seu trabalho, ter já uma função, né? De preferência. É claro que isso não é regra. Mas ter uma profissão, ter de onde tirar sustento pra sua família, né? Tanto o homem quanto a mulher. Tem gente que às vezes tem filho muito novo, acaba também abrindo mão dos seus sonhos básicos aí, dos seus sonhos da adolescência. Às vezes a pessoa que quer fazer uma faculdade, acaba interrompendo esse desejo por causa de um filho que nasceu precocemente. Então por que não fazer um planejamento familiar? O que é um planejamento familiar? É você sentar com o seu parceiro e conversar sobre quando seria o melhor momento da gente ter um bebê. É claro que não existe nenhum manual aqui. Veja bem, não existe uma regra falando que você só pode ter bebê se isso, isso, isso. Mas é necessário que você tenha cumprido minimamente aí as condições para ter um filho, né? Que seja independente. Porque o que acontece, muitas vezes, é que tem muitas pessoas que têm filho e deixam com quem? Com os avós. Com os avós. A gente já sabe, ela já falou. Com os avós. Por quê? Porque a pessoa quer ir pra balada, ela quer ainda viver a vida que ela não pode viver mais. Porque agora ela tem um outro ser. Eu acompanho algumas mães no Instagram, porque eu adoro, né? Acompanhar realidades diferentes das minhas. E eu fico pensando como é difícil cuidar de um bebê. Inclusive, eu gosto muito de acompanhar a Carol. A Carol Lina Araújo. Ela tem um canal aqui no YouTube. Eu vou deixar um link pro canal dela. E sabe, é dependência total. Diferente dos outros animais da natureza, um bebê é totalmente dependente de outro humano. Você vai ter que fazer absolutamente tudo por ele. Então, no começo, a atenção é quase 24 horas ali em cima do bebê, sabe? Então, você tem que ter esse senso de responsabilidade. Outra mãe que eu adoro acompanhar no Instagram é a Ingrid, que é minha amiga querida, trabalhou comigo. O arroba dela é mãe da Lara. Então, assim, eu fico vendo essas realidades, essas mães, cara, elas são super heroínas, sabe? Elas se dedicam muito aos filhos. Então, você tem que ter um senso de altruísmo muito forte. De amor ao outro muito forte. De disponibilidade de se doar a outro ser indefeso. Se você não tiver, não coloque filho no mundo. Não coloque filho no mundo se você trabalha pra caramba, se você é um puta de um capitalista e só pensa em ganhar dinheiro. Não coloque filho no mundo se você quer rair, curtir a vida de solteiro. Se você quer ficar uma boa, se você acha que família é coisa que pode ser colocada para segundo, terceiro plano, sabe? Coloque filho no mundo quando você tiver a disponibilidade total de se doar para outro ser humano. Fora isso, não coloque. O mundo não precisa de mais pessoas. O mundo precisa, na real, das pessoas que estão aqui colaborarem mais e fazerem mais pelo planeta. Pela nossa existência. E não colocar uma pessoa aí só por colocar. Eu acho que isso, inclusive, além de falta de responsabilidade, é uma coisa totalmente egocêntrica. Muitas pessoas colocam o filho no mundo só para alimentar os seus próprios desejos. Uma vontade. Eu tenho uma vontade de ter um filho. Mas ela não tem condições nenhuma de ter uma criança. Mas ela tem esse desejo, né? De ter um filho e vai colocar a si mesmo no mundo. Sem a mínima estrutura para cuidar de um outro ser. Entende a importância da gente pensar antes de executar uma ação tão séria como essa? Como é gestar uma vida humana? E cabe a nós pensar, refletir. Filhos, eles são uma bênção. Eu sou super a favor das pessoas terem filhos, contanto que elas estejam dispostas a dar muito amor, muito afeto e muita atenção. Lembrando que isso é primordial, tá? Claro que a gente precisa de certas condições financeiras para ter, como eu já falei, sim. Porque hoje, se você pensar bem, ter um filho sem condições é muito difícil. Porque SUS é complicado. Então vai ter que ter um plano médico a criança, certo, mamis? Escolinha pública não rola. Educação tá precária. Você vai ter que pagar a escolinha para essa criança. Pensa, se você trabalha, durante o dia essa criança vai ter que ficar na creche, na escolinha. É caro? Inclusive algumas escolinhas são mais caras que faculdade. Enfim. Então custa caro, gente, ter um filho. Custa caro. É muito tempo. Eu não estou desestimulando ninguém a não ter filhos. Sou a favor de filhos. Filhos são uma bênção. Tenha-os se você tiver condições para tê-los. É isso que eu quero dizer aqui neste vídeo, tá? Muita gente tem condições emocionais, financeiras, estabilidade financeira e tal. Então tenha. Povoe a terra. Né, mamis? Tem que fazer filho mesmo. Até porque tem pessoas que não vão fazer filhos. Né? Como é o caso da velhinha, da minha cachorrinha. Ela não vai mais ter filhotes. Como é o meu caso. Não vão ter filhos. Né? O máximo é que a gente pega um sobrinho ali, brinca um pouco. Depois dá para a mãe e dá, mamis. É tão gostoso, assim, não ouvir a noite gritinhos de bebê, chorinho de bebê, né? É uma delícia, gente. A carta da minha mãe. Você não acha, mamis? Que é gostoso? Não, mas é bom ter filho. Aí depois você fica... Depois que você tem é bom, né? Aquela coisa mandando pela casa. Você acha? Você teria mais um filho? Você teve três. Teria mais um? Os três tá bom pra ti. Fada sensata. Fada sensata. Não. Muito sábia. Três tá bom, gente. Minha mãe tem três filhos. Adoro. Sim. Tá bom. Mas é isso, gente. Então é bom ter filhos, sim. Filhos são uma bênção. Mas... Vocês entenderam a mensagem, né? Não estou desestimulando, mas... Você tem que ter muito, assim, certeza daquilo que você quer e condições básicas para gestar aí um outro ser humano, tá bom? E você de casa? O que você achou desse assunto? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui. Inscrever-se. Apenas um clique em você. Se você estiver inscrito, me siga lá nas redes sociais. Eu vou ficar feliz em ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fiquem na paz e até a próxima. Tchau!